Olá, meninas! Tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo. E hoje, menina, para tudo pra assistir esse vídeo que vai abrir sua mente e te fazer eliminar as estrias. Vem comigo? Roda a vinheta! Antes de tudo e de qualquer coisa, meu amor, eu tenho que te falar Se inscreve aqui no canal, clica no sininho, vai, pra você receber as notificações em primeira mão Aí no seu celular e no seu computador, quando eu colocar vídeos novos Porque esse ano vai ter muito vídeo, minha filha, então não fica de fora não E outra coisa, me segue no Instagram, é marciaromerooficial Porque lá eu coloco dicas em primeira mão pra você Eu falo tudo que eu faço no dia a dia, eu falo besteira, falo das minhas dietas Então vai pro Instagram que você vai gostar Vamos parar de lenga-lenga que o vídeo de hoje é muito rápido, muito sério, muito legal E eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Vem! Bem, gente, eu já vi várias receitas de estrias na internet E decidi testar uma pra ver se realmente era aquilo tudo que todo mundo falava E menina, fiquei de ó, queixo caído porque é muito boa Hoje nós vamos precisar de apenas dois ingredientes Que eu tenho certeza que se eu for ir na tua casa agora, eu vou encontrar Nós vamos precisar de... Óleo! Óleo de cozinha, exatamente isso que você tá falando Não me xinga de louca porque eu vou te explicar o porquê que o óleo de cozinha é bom pra pele E vai te ajudar a eliminar as estrelas Mas antes eu vou te falar o segundo ingrediente super especial de hoje Que é o... Açúcar! Eu aqui em casa só utilizo açúcar mascarvo Na verdade eu tava usando só a sucralose Mas isso é papo pra outro vídeo Então eu tô utilizando açúcar mascarvo porque ele é mais natural Mas você pode utilizar qualquer açúcar que você tiver na sua casa, beleza? Vou te ensinar as medidas E vou te falar passo a passo o porquê que o óleo funciona na nossa pele Vambora! Você vai precisar de três colheres de óleo Vou colocar nesse meu potinho aqui, tá bom? Vou contar três aqui Depois me fala se vocês gostaram do meu cenário novo, improvisado Porque esse aqui não é o nosso cenário definitivo ainda Uma, duas, três Três colheres de óleo Ui! Só não posso deixar o óleo cair aqui, né gente? Porque pra tirar o óleo é um problema E uma colher de açúcar Uma colher média Não precisa nem ser tão cheia e nem tão vazia, tá? Isso aqui você não pode guardar na geladeira pra utilizar no dia seguinte Porque o açúcar vai derter e vai perder o efeito da esfoliação Que o açúcar serve pra esfoliar também Outra coisa, gente Você pode fazer essa receita todos os dias na sua casa Até você conseguir o resultado satisfatório Serve pra estria Branca, vermelha, roxa Enfim, todo tipo de estria E você pode usar essa receita aqui O porquê que o óleo é tão bom pra nossa pele? O óleo é hidratante Ele é... Ele amacia a nossa pele É calmante, anti-inflamatório E cicatrizante O que que é a estria? Nada mais é que o rompimento da sua pele E forma aquela cicatriz enorme Certo? Aquela cicatriz em forma de linha É o rompimento da sua pele Então o óleo ele vai super hidratar essa sua área E vai fazer com que cicatrize Então é bom que você utilize todos os dias O resultado já começa a aparecer a partir do segundo dia Claro que, gente, depende de pele pra pele, beleza? E eu vou ensinar agora pra vocês Como a gente vai usar a nossa receitinha Depois de fazer a mistura Você vai pegar uma boa quantidade na colher, na espátula Enfim, vai passar na região Movimentos circulares Movimentos circulares Lembrando que não é pra arranhar a pele Não é pra esfregar na pele É simplesmente pra você poder Esfoliar levemente E o óleo já vai nutrindo a sua pele, tá? Então não vá fazer loucura De querer acabar com a estria no primeiro dia Porque não é assim, beleza? Então vamos pro nosso momento? Já vá! Bem, gente Eu tô ouvindo falar muito bem De um livro chamado Destruindo as estrias Ele só tem receita caseira O que mostra pra gente Que a gente não precisa gastar rias de dinheiro Pra eliminar as estrias Pra ficar mais bonita do que a gente é É só a gente querer Investir só um pouquinho Porque é bem baratinho Então, gente Vale super a pena Vou deixar aqui no box de informações O link do site É um ebook totalmente digital E super acessível Tenho certeza que você vai gostar também E vai ficar mais bonita do que você já é Tá bom? Bem, gente O nosso vídeo foi esse Ó Super beijo Que Deus te abençoe Abençoe a sua família Deixa aqui nos comentários Se você gosta desse tipo de vídeo Se você tá gostando dessa série de estrias Porque eu tenho certeza que Eu vou correr mais ainda E vou trazer mais coisa boa pra vocês Tá bom? Ó Super beijo Que Deus te abençoe Abençoe a sua família E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau